Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui um defeito que eu peguei no equipamento aqui, um LG Inverter O LG é daquele antiguinho, Smart Inverter ainda Ele tá dando erro 62 Ele tá piscando 5, 6 vezes a luz do Yonkai e 2 vezes a do Power Então o erro é alta temperatura no dissipador de calor Aí eu fui lá olhar na condensadora e o problema é o motoventilador que não tá funcionando Aí eu fui medir o capacitor, o capacitor tá ruim Então eu vou, é só trocar o capacitorzinho e o problema tá resolvido Então o defeito é esse capacitor aqui, é um capacitorzinho de 1,5 e ele fica aqui dentro Tá meio escuro, mas ele fica parafusado aqui embaixo da placa Então ele dá defeito e aí o ventilador para de girar E aí ele dá esse erro 62 Troquei o capacitor, o equipamento voltou a funcionar o motoventilador e voltou a gelar Só que eu vou passar também para a cliente o lançamento para poder estar mudando essa instalação Porque aqui é um shaft onde ficam os equipamentos E geralmente fica o equipamento virado para essa saída de ar Só que nesse caso aqui a pessoa colocou embaixo E tá jogando para a parede e ele tá puxando o mesmo ar O aparelho tá enclausurado Aí o ideal é subir, ó, que ele é daquela parte de cima da tubulação Deixar virado Jogando na ventilação que tem lá em cima Mas eu não sei qual motivo a pessoa desceu E colocou desse jeito E isolamento também da tubulação Tá tudo num isolamento só, as duas tubulações E o equipamento acaba que pede rendimento por isso também Mas o problema em si tá resolvido Troquei o capacitor O aparelho voltou a gelar Agora só mandar o lançamento para resolver e deixar 100% Aqui é a situação, o equipamento tá instalado aqui E aí esse buraco aqui que antigamente tinha CJ Que é um shaft Num prédio Aí geralmente tá lá a condensadora virada Jogando ar pro lado de fora aqui Não é a situação ideal, mas até que funciona bem E aí a pessoa instalou esse de baixo E em vez dele colocar Esse aqui é do quadro pra de cima Em vez dele colocar nessa saída de ar Ele desceu E deixou o ar aqui enclausurado Vou mostrar o capacitor certinho Porque lá onde eu tava, tava muito escuro Não dava pra aparecer direito Mas lá tem um capacitor igual esse Que fica embaixo da placa Parafusada Aí você tem que soltar um parafusinho Tirar ele E aí você mede com um capacímetro Lá ele é de 1,5 Esse aqui é de 2,5 Esse aqui não é desse aparelho E aí você mede com o capacímetro Se ele tiver dando abaixo de 1,5 Pode trocar aqui É o capacitorzinho Aí troquei e já era Resolvido o problema Então é isso pessoal Espero ter ajudado aí Quem gostou aí dá um joinha Quem não tá inscrito aí dá uma força Se inscreva no canal E eu tenho deixado aí o link aí do Instagram Quem quiser seguir lá e ver meu dia a dia E é isso Obrigado pessoal Até mais E aí